Música Fala galera, firmeza, Chapacas aqui traz mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real Tô vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera Galera, é o seguinte mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá ligado? E não esqueça de ativar o sininho, beleza mano? E me segue no Instagram, que é arrobaoficialchapacas, tudo em letras, beleza mano? Tá aí na descrição, vai lá, segue nós e tamo junto, bora pro vídeo meu irmão Rapaz mano, eu já tô morrendo de calor aqui, acordei ruim hoje em família, porra mano Acordei com uma dor na garganta, você pode ver que a voz tá meio estranha, tá ligado? Acordei com uma dor na garganta fodida mano, acho que eu vou pegar um resfriado E o pior mano, que eu já comprei minhas passagens lá pro Japão pra poder comprar os kits tonagem pro Skyline, tá ligado mano? Então infelizmente eu vou ter que ir pro frio mano, e eu vou passar um mal lá, que pelo amor de Deus Tô com uma roupa aqui, tá ligado? De frio, coloquei luva, coloquei uma calça gigante aqui mano Tô com uma mochila nas fotos com meus bagulhos E vai lá pro Japão, não vou ficar muito tempo lá né, mas é bom a gente levar os negocinho pra... Pra... Prevenir né mano? Nossa, e a garganta tá doendo hein mano, na moral tio Vamos ver se o bunda tem algum remedinho lá, se é maldade pra eu tomar vai Vamos ver se dá uma amenizada nessa dor aqui Porque, nossa, não tem nem como eu ficar falando direto assim mano Vou cortar por aqui né mano Passar lá na casa do Claudinho, onde o bunda tá, nem vou esperar no semáforo não, que você é louco filho A oficina aí, a coisa deve tá aí trampando velho né mano Que eu pedi pra ele poder trampar ali pra mim na oficina enquanto isso... Enquanto eu tô no Japão né Ele falou que ia fazer um... Ia tipo, abrir meio período na minha oficina e depois meio período na oficina dele né mano Caralho, esse motorzão aqui ó ZX10 cabulosa hein Ó, ó Fih, essa moto pode ser forte, mas na arrancada a minha dá mais mano A minha tem mais torque, tá ligado? Nossa, só pega semáforo vermelho, vai Nunca vi se pegar uma cidade só tem semáforo vermelho mano Não vou ficar mais respeitando isso aí não, vai, tá maluco Aí ó, ó lá, de novo, semáforo vermelho Pelo amor de Deus mano Ele tá pra cá, aê Esse pedacinho da contramão aqui já era mano Opa, calma aí fia Ó o bunda lá, sempre fica esperando ele no mesmo lugarzinho com os braços cruzados hein Vambora tio, tô morrendo de calor, malandro Calor? É, tô morrendo de calor, fi Quando tá com calor com esse blusão aí? Cadê ó, viado? É o velho É o velho, monta aí, monta aí, monta aí Tô morrendo de calor porque não vai pro Japão né, velho Tá mó calor aqui no Brasil, velho Nossa Tá maluco rapaz, encosta o bagulho aí, vai Encosta o bagulho aí, vai, 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 encosta aí Eita Que eu sei pra ficar buzinando pra cima de nós rapaz, é se tu é homem? O que? Não, 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 não Tô brincando pai, tô zoando Ó, na A gente Nós vai lá pro Japão, viu De novo? É, pra comprar as peças de tunagem pro Skyline, só que é outra cidade do Japão Ih rapaz, é aquela, qual é a cidade? Te empurro na Kombi? Qual que foi? Aquela que a gente foi, eu te empurro no carro, não foi o... Te empurro no carro, foi aquela Então, essa que a gente vai agora é te empurro na Kombi, é verdade Ah, te empurro na Kombi é frio lá, hein É, mas aí que eu tô morrendo de calor, velho, tô suando já Ah, mas você é burro, né? Por que que tu não botou o casaco quando chegou lá, né? Ah, eu já tô... É rapidinho, entra no avião lá, ó Ó, vocês não veem cruzar o braço pra mim não, que eu também sei cruzar, ó Eu tô com febre Tá com febre por quê? Eu tô com frio Eu tô com frio Eu acordei que a garganta tá ruim, velho Ah, e outra coisa, o negócio é ficar trabalhando no meio período aí, é muito cansativo, hein rapaz Ah, mas, pô, é meio período no meio... Fica fecha uma, vai pra outra, eu vou cobrar dobrado, hein Não, que cobrar o quê? Se é meu pai, vai cobrar o quê, rapaz? Tá maluco? É, eu vou cobrar, né? Tem algum remedinho aí pra garganta, mano? Que tá doendo pra caralho, uma pastilha, sei lá, velho Deixa eu ver aqui numa bolsa, aqui, deixa eu ver numa bolsa, hein Ih, ó Tem um bolso Como é que tu tá vendo no bolso com o braço cruzado? Nem tô vendo, nem tem um bolso, nem tem um bolso É, isso que eu ia perguntar pra ele, né, mas tá com o braço cruzado, mas de boa Rapaz, chupa ali no meu carro, ali tem uma bala house preta lá, ó Pega lá e chupa Deixa eu pegar aqui, pera aí Tá aqui no porta-luva? É Pegar aqui, né, velho? Ah, tô falando, velho Aí, aí, peguei Ó, o que que ele quer ir puxar? Vamos ver se melhora essa porta O cara tem um pinto maior que o dele, entendeu? Ô, pai, essa porta não quer fechar, não Ele fica se achando, né? Ele fica se achando É, aí, fechei Ah, entendi O que você tá falando aí, mano? Ah, não, não Prazer, meu nome é Bomba Meu nome é Best Boom Não, não quero saber Vambora, Buna, tá atrasado, mano O avião já sai daqui a pouco, mano Vamos, vamos Falou, velho É nóis, hein? Falou, boa viagem aí Valeu Cara, vamos ver se vai dar certo, né, mano? Se eu conseguir achar o kit lá, né? Porque pela internet lá Eu conversei com o maluco no site E ele falou que tinha um kit lá Prontinho, né, mano? Original Só não sei se eu vou encontrar, né? Ele falou que só tinha, acho que Três jogos, né? Três jogos de... Desse kit original E ele falou que lá Os caras compram muito Porque geralmente eles estavam no drift Aí eles batem, quebram E tem que comprar novo, né? Vamos ver se... Se eu consigo ter a sorte de encontrar um, né? Porque viajar pro Japão À toa, mano É foda, cara Segura aí, bunda, ó Ô, meu irmão Calma aí Eu falei pra tu segurar, rapaz Eu tô doente, velho Eu também tô, mano Tô com a garganta ruim aqui, mano Tu... Nossa Eu acho que eu... Eu tomei do mesmo copo Que tu tomou lá No negócio Na oficina Então por isso que você tá ruim, mano Eu acho que... Ou eu peguei de você, né, velho Não sei, mano Eu fiquei assim Porque eu tava comendo um arroz Lá da... Tinha a penta lá Do restaurante lá Que é de marmita Aí eu engasguei com o arroz E o arroz Sai pro nariz Eita É muito ruim, né, mano? É pro nariz Eu comi o arroz de novo Foi Criado Eu me livre, mano Ó, segura aí Eu vou dar uma acelerada Porque nós estamos meio atrasados, hein, mano Estamos mais ou menos 5 minutinhos atrasados, hein Segura aí Ai, bunda Estamos chegando aqui no aeroporto, hein, mano Tudo certo, então O que foi que você tá falando com quem aí? Oi? Tá falando com quem aí, mano? Com quem? Ah, não sei se falou tudo certo aí, então, uai Ô, tu ficou... Não, eu tava falando com o veinho Tu ficou sabendo do filho dele, né, hein? Tô irmão? Ah, eu fiquei aquele comédia do caralho lá Ah, tu não gosta dele também, não? Não, não O cara é comédia, mano Odeio aquele maluco lá E deixa a XT aqui no estacionamento deles, né, mano Pode descer aí, fio Vambora Pô, mas a gente vai andando, pô E daí, aqui na frente, ó O aeroporto, fi Caralho, você não consegue andar esse tantinho só, mano Deus me livre, hein, mano Mas porque a febre tá passando Eu tô começando a suar, pô Ah, não, mas ela é rapidão daqui até ali A gente chega rapidinho E já entra no avião A não ser que você queira dar um pique daqui até lá, né? Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás, não quero saber, não A garganta tá meio ruim, mas não corre, mano Vai, bunda Não aguenta, não, meu irmão Ruim demais Olha pra trás, não Olha pra trás, não Não vou olhar, não Olha aí, olha aí, olha aí, pô Não vou olhar, não Se eu olhar, eu perco velocidade Olha aí, meu irmão Não vou olhar, não Olha aí, meu irmão Não vou, não Não, não quero, não Olha aqui, olha aqui, ó Vou atravessar rapidinho aqui Eu tô com o Macon Jacks aqui, ó Macon Jacks aqui, ó Tirando foto Eu tô nem aí Ai, filha da mãe Aí, ó Sacanagem, hein Aí, ô, trouxa Vai pra cá, ó Se fudeu, vai reto Tem que subir, mano Se ferrou bonito Olha os PM aí, ó Cadê ele? Olha ele ali, ó Aê, meu irmão O que que tá arrumando ali? Ô, você viu um cara de casaco branco É que eu tava gravando aí É meu amigo E eu perdi ele de bicho aqui Ó, ó, ó Tá maluco, rapaz Vambora Pega essas coisas que caíram ali no chão O óculos, mano, é a touca Vou pegar ali Vamo logo, vambora Você é louco, família Vamos entrar no avião aqui E partir o Japão, hein, mano Vambora, bunda, caralho Tá atrasado aí, pô Vamos, vamos Pegou sua touca? Pegou, né? Peguei, peguei Aê Ó, tá meio deblina, velho Nossa, sempre que a gente vai viajar Já percebeu O bagulho e o tempo fecha, mano Ô, rapaz Firmeza? Tá ligado É, eu sou o Xabax Daqui, ó, o Borba, mano A gente tá com a passagem Ô, rapaz Ô, rapaz Tudo bom, mano? Acho que ele é quase nós É sempre ele, porque ele leva a nós É verdade, do óculos, né? O vovôzinho, né? Ah, sim Vambora Tocou a passagem? Tá, a passagem tá aqui, ó Pera aí Aqui, ó Pode dar uma olhadinha aí A minha e a dele Tá Tá certinho, tio Tá certinho, vamos, vamos Aê, vambora, vambora Vambora, vambora Vamos partir? Aê Vambora, partiu Aê, mano, agora sim, velho Percei pra dar tudo certo, né? É, mas esse tempo aí tá complicado também Tá, mas tá da hora, né, velho Que a gente já percebeu Toda hora que a gente vai Fala que vai viajar o tempo Fecha, mano Deus me livre, tio Dá até medo É, verdade, velho Opa, já desliguei aqui Desligou aí, Bruno Calma aí, calma aí Aê, Claudinho, vacilão Calma a boca, meu irmão Tá maluco, rapaz Eu tô fazendo um easter aqui Para aí, fi Ô, 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 tá tirando O que foi, mano? Não pode fazer a história aí, não? Não, não pode, não Antes de deixar desativar a internet Ah, chateado Ih, rapaz Os nomes diferentes deles, né, velho É, mano Vai cair, já caiu É estranho, né, velho Oi, que tudo branco, mano Mas vai cair ou já caiu? Ih, esse cara não está se dando Ele está fazendo aqueles fones, tá ligado? Ah, é Olha aí, mano Olha pros lados aí Tudo branco o bagulho Tô olhando ele lá na frente também Você não vê nada Só... Não, eu não consigo ver nada, mano Só um pobre mar Ah, tô vendo fumaça Tô vendo o bagulho em azul ali Tô conseguindo ver o céu, tá ligado, mano? Sério? Ó, é o céu ou é o mar? Vixi Agora não fodeu, hein, mano Pera aí Sumiu, mano De repente eu vou botar de cabeça pra baixo aqui Eu tô sentindo um... Um sangue indo pra cabeça Eu tô achando que você tá meio louco, Davi Tá passando mal, hein, velho Será que eu tô passando mal? Ou você de repente tentando de cabeça pra baixo? Não... Eu vou dormir, vou dormir Senão eu vou acabar te xingando, velho Tirar um sono aqui, mano Você vai dormir ou eu vou acabar me chorando? Ô, bunda, acorda aí, meu irmão Hum Estamos chegando, eu acho, hein, mano Depois de não sei quantas horas Estamos chegando, rapaz Atenção, senhores passageiros Estamos chegando no aeroporto de Hong Kong Hong Kong? Obrigado pela viagem Ih, tá... Ih, rapaz Ih, tá errado aí Não, 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 tem... Tem que falar Hong Kong que tem porra na Kombi Agora não lembro Acho que é os dois, mano Hong Kong que tem porra na Kombi Ó, vai pousar aí Segura-se Ih, estamos chegando, hein, mano Ih, rapaz Ih, caralho Ai, ai, ai Nossa turbulência, mano Nossa, quase caí aí no teu colo, cara Ainda bem que você colocou o cinto, né, fi? Coloquei, coloquei, fi Não ia te xingar até umas horas Esperar ele pousar, mano Você já liga... Já liga pro... Ligar não, né? Entra no aplicativo do Uber Altera pra... Pra te empurrar na Kombi Né? Pra os caras poder saberem mais ou menos onde nós vai Beleza Fechou? Fazer isso Esperar ele pousar aqui certinho, mano Aí... Nossa, já tô sentindo filme, mano Aí, vamos descer, vamos descer, mano Ah, rapaz Aí sim, mano Eita, sou Chama aí, chama aí os caras aí, mano Aí, ó lá Confirmou Pegou? Confirmou? Aí Confirmou 30 segundos pra chegar Beleza, pronto Obrigado, hein, meu Valeu, hein, mano Valeu, hein, pela viagem Vamos aguardar lá Gostei, gostei bastante Ai, mano, essas turbinas aí O bagulho faz um vento, hein Vai, mano Vem Que belé os caras aí, mano Acho que é Ô, rapaz Ô, tu bom Isso, isso É... É blunda Blunda, né? Vambora, vai Quer ir na frente aqui, ô, bunda? Eu não Eu vou atrás Ô, rapaz Eu aprendi a falar japonês com o véi Ah, aprendeu? Falei pra ele que a gente precisa ir no Team Purna Kombi, mano Ah, que já marca no... Ah, mas já tá no aplicativo, velho É, já marca, né? Verdade Ih, rapaz Eu aprendi a falar esse bagulho da... Não consigo falar, mano Por causa da garganta Mas era no... No outro país que eu fui do Japão, tá ligado? Outro país, não é outra cidade, mano Outra cidade do Japão que eu tinha ido Os caras falam desse jeito aí Tá bom Olha aí, pra cá, bunda Tá vendo aquele morro ali, velho? Que é a montanha, mano? Morro? É a montanha, mano É, mano É que eu tô acostumado com o Brasil, tá ligado? Olha, acho que tá branco lá lá em cima, mano Tá, mano E vai ficar pior que tá aneitecendo, mano Vai fazer mais frio ainda Eita, eita, cara Esse cara já faz drift aqui, mano Ó Não sei, mano Tá na contramão aí, ô, seu... Tá na contramão, não, seu louco? Tá na contramão Tá não, filho Tá no Japão, rapaz É invertido o bagulho Ah, bom Ah, agora entendi O que que ele falou? Esse japonês aí não sei falar, não Sei falar só do japonês do L Ah, sim Ele falou que... Eu não sei nem o que ele falou, não Eu tô ficando com medo Isso, isso mesmo Isso Aê, deu certo, hein, mano Ah, tu tá da contramão, né Ah, e eu tô chegando aqui, mano Rapaz, você escutou? Você escutou? Não sei, mas parecia, mano Valeu, parceiro Obrigado, hein Ai, ai Eu não sei se foda-se aqui pra eles É uma outra palavra, né Mas... Pareceu É, foda-se Será que esse cara aqui é brasileiro? Fala a nossa língua, né, mano? Sei lá Ah, mas parece que não é japonês, não, hein Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Ah, entende Eu acho que esse cara não é japonês Não, é japonês, sim Ô, rapaz, é o seguinte O que precisa, senhor? A gente precisa alugar um carro, rapaz Pra gente poder... Tá indo ali comprar umas peças Que a gente é do Brasil E acabou vindo pra cá, né Pegou o avião e veio pra cá Tem como você mostrar uns carrinhos pra nós aí? Você tem bastante variedade, né? Tu pode olhar com o teu olho? Tevamos vários carros Não, eu vou olhar com o olho do Bunda Vai lá, Bunda Eu vou olhar pra você aqui Vou olhar atrás Cara comédia, mano Você sabe, senhor? Não, não, não É, esse aqui a gente já teve, né, mano Já teve, já É, um 4 Esse aqui Ih, ó, um Nissanzinho igual aquele lá Que eu comprei Que eu devolvi Devolveu, foi Será que tá funcionando esse aqui? Ah, não sei não Nem quero entrar, velho O Porsche não Ó, esse áudio aqui é bacana, hein, mano Interessante Ó, mas eu gostei daquele Lancer Que a gente veio com o cara, hein, mano Olha isso É, só que esse aqui é Lancer Tá rosa, não tá? Uma coisinha Tá, tá rosa Não, então eu não quero ele, não Acho que eu vou de... Com esse áudio Vamos de áudio? Áudio? É, esse aqui, ó Vamos, vamos, vamos Vambora de áudio Ô, rapaz Ele vai levar esse daqui, ó Vai alugar esse aqui O áudio? É isso 5 mil 5 mil? A gente paga agora ou depois? Agora Deixa eu pegar aqui, peraí Aqui, ó 5 mil ienes, né Tá aí, ó Isso Valeu, hein, obrigado, hein Vambora, Bunda Vamos lá comprar as peças logo, meu irmão Aí, rapaz Bora lá, bora lá Caraca, esse daqui é bacana esse áudio, hein, mano Caraca Olha esse painel dele aí, mano Nossa, olha ali no vidro, mano Tem o... A velocidade digital no vidro, cara Nossa, é, ó Meu, que bagulho louco, mano Caraca E aí, se você lembra onde é mais ou menos O negócio que aluga os carros, mano? Mais ou menos, mano Puxa aí no GPS aí O nome da... Da... Da loja, mano A loja aqui, ó Caraca, o bagulho... Aqui, ó É por aí mesmo, por aí mesmo Vai aqui mesmo Beleza, vamos partir, então Bora lá Ô, Bunda, onde que é, mano? Olha no GPS aí, rapaz Ah, aqui, ó Aqui é onde? Peguei a esquerda aí Esquerda? Pera aí, então Pô, mano, você tá jogando aí na terra, cara Ah, mas é... Onde tá pra vender aqui, ó Esquerda de novo Ah, acho que na terra o carro se comporta ainda, mano Ele tem um esquema de tração aqui Acho que ele vai andar bem É aqui, pô Nossa, cheio de buraco Esse cara... É, terra, né? É porque esse cara que vende aí Ele é tipo aquela galera do Brasil que... Ele vende... Hoje tá em um lugar, outro tá em outro Ah, ele é alternativo, né? Ele nunca é fixo, né? É, pô Ah, entendi Ambulante Eita, eita Segura, mano Você viu que o bagulho jogou, hein, mano, na terra Isso, tá, mano Bagulho é... Neve, mano Eita Tá patinando, bunda Eita, não Caralho, cuzão Não colocou as correntes Não colocou as correntes, velho Eita, e agora, velho Eita, eita Tá voltando, tá voltando Controla aí, velho Segura, segura Segura Nossa, mano Deixa eu agora parar, hein Aí Vai, vai, vai Caralho, e agora, mano? Como não vai conseguir subir? Coloca a extração aí, mano Ativa aí O modo de neve aí No carro aí Peraí, pertei esse daqui De apertar do outro lado de cá Vamos ver agora, hein Vou ter que ir devagarzinho, mano Não posso acelerar muito, não É, se acelerar, ele vai começar a cavar Ó, ó, ó Ele patinando, ele patinando, ó Ó lá, lá Vai, tá indo bem, tá indo bem Tá indo, tá indo Hum, uma subida, velho Ah, não, é túnel, né? Vai, vai, vai É túnel, túnel Aí, aí, agora é reto Achei, é retinha Que vai de boa, mano Mas não acelera, não Pra não cavar Não, tô indo a 20, 30 por hora aqui, mano Tá bom, tá bom E aí, não sei o que é o lugar, mano É por aqui, mano É por aqui, mano É de lado, hein Aqui, 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 aqui Esquida, esquida, esquida Opa, calma Ah, o caminhão ali, velho Caminhão branco eu nem percebi, mano É Deixa eu não parar As autoridades, sabe? Ô, peraí, velho Calma aí, filho Aí, aqui já é terra Aqui já fica suave, né, mano Aí Caralho, bunda Olha isso aqui, mano Que bacana aqui, velho Olha as montanhas ali na frente, tio Que bagulho louco, mano Dá hora Tirar as fotos aí pro Instagram, mano Ô, rapaz Firmeza? Opa, senhor Tudo bom Tudo bom, rapaz É Speak Portuguese Tu é brasileiro? Sim, sou brasileiro Eu também sou Sou lá da Bahia Ah, tá de boa Sou lá do Do De Ribeirão Preto, rapaz Ah, sim Lá em São Paulo, né Ô, rapaz Então É, a gente vem aqui Eu vim na internet Não, não Obrigado Eu vim na internet Que você vende Aqueles kits original Do Skyline, sabe Aerofólio Saia É Você tem tudo aí? Tenho tudo Tudo que precisar Ô, rapaz Eu vou querer, então O jogo inteiro Pra tudo, mano Do carro É que jogo? Qual time que você vai querer? Não O jogo do De peça Ah, sim Jogo de peça Eu vou dar uma olhada Pra ver se tem Beleza Dá uma olhadinha aí Cadê o bunda, hein, mano Eita, porra Ô Eita Caralho Como que ele subiu lá, mano Eu vou ter que ir lá Na moral, mano Como que sobe aqui, velho Deixa eu tentar aqui Nossa, a minha galinha Tá ficando ruim Que esse frio, mano Deus me livre, rapaz Olha Ele vai tirar foto Nem me chamou, mano Como que sobe a linha, mano Será que dá pra subir aqui? Gross Ai, ai Não vou conseguir subir aqui, não Vai Ô, como você subiu aí, meu? Yes Caralho Será que eu consigo descer aqui Sem escorregar? Deixa eu tentar Ai Cheguei, cheguei Aê, aê Consegui, meu Ô, é perigoso aqui, tio Tá louco? É, mano E, ó Deixa eu ver Aqui, ó E mais pra cima aqui, ó Aê, rapaz Nossa senhora, mano Que bagulho louco, fio Ai, ai, ai Caralho, cuzão Dá pra tirar uma foto Monstro aqui, hein, mano Cê é louco, velho Olha aí, ó É Aí, ó Vem cá, vem cá Puxei na câmera aqui, mano Aqui do lado, ó Aê, meu irmão Olha só, velho Aê, tiozão Ó, monstro, hein Caralho, mano Quem diria que nós ia estar aqui nesse lugar aqui, hein, mano É, fio Olha esse paisagem ali, mano Aí, Chibungo Pega a visão, Chibungo Olha onde nós tá, fio Fiu pra aí, velho Fica com esse topo Vietinho aí Fiu pra aí, meu irmão Aí Manda o dedinho pra ele, ô bunda Dá uma aí Aqui, ó Dá um socão nele aqui Aí, ó Um socão no C aí, ô Comédia, ramelão É Pega o risquinho na sobrancelha Que nós é chave, tio Tá maluco? Deixa eu pôr a câmera aqui na ATS de novo Pera aí Aê, rapaz Ô, vamos lá, mano O cara já deve ter colocado todos os itens lá do carro, mano Vambora Ô, rapaz Colocou as peças aí Ô, meu senhor Já coloquei já Opa, aceita cartão Aceita Vou pegar a maquininha ali Vou pegar o cartão aqui Pera aí Ixi, meu cartão tá cheio de neve Olha Deus no vivo, mano Olha só Aê, aqui, ó Pega aqui Aê, vamos passar aí certinho Vê se você passar aí Fala com a senha Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Vou te pôr a senha aqui Pim, pum, pim, pum Recusou Recusou? Mas como é recusou? Porque... Ih, senha errada Pera aí, senha errada A gente tem a senha do outro cartão Pera aí Pô, tá acendo Se errar, vai travar, hein Não, é três vezes, mano Olha, um aqui, ó Pera aí Pô, a senha agora, né Pera aí Agora vai sim, ó Aí, porque a senha acerta Pera aí Agora foi Aê, tá vendo? Doideira Valeu, hein, cara Obrigado, hein Opa, deixa eu pegar aí Valeu, hein Obrigado, hein, mano Aquele é o pendrive Pra quê? Dedezinho Xbox Não, não, não De boa Vambora Valeu, hein, cara Obrigado, hein Não, não, não De boa O pendrivezinho Não, não Obrigado, cara Não, de boa Nossa, cara Tô falando que eu não quero O pendrive Porque ela quer me oferecer O bagulho, velho Eita, eita Eita Segurei Eita, porra Opa, calma Aí, rapaz Você é louco, mano Ó, bom A gente conseguiu pegar os bagulhos certinhos agora, né, mano Não, agora tá tudo certo, né Pro carro É, agora tá filézinho, mano Você é louco Vai devolver esse carro agora? Não, vamos com ele na Na No aeroporto, né Coloca As coisas tudo dentro do avião Aí os caras vêm buscar o carro depois, né, mano Pode parar Demorou? Vamos partir? Demorou Partiu, mano Partiu Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo, mano Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos, mano Compramos as peças aqui, tá ligado? Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam E é nóis Se achou, mano Quem participou desse vídeo aqui Foi o LB, Alan Plercic, General Marcos, Coelho E o Anthony Que entrou agora Dá um salve aí Salve aí Salve aí É isso aí, fortalece esse cara Tamo junto Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Tchau